Pode contar comigo, eu sou seu amigo Não importa o que vier, não importa o que estiver Meu amor sempre estará contigo, contigo pra sempre Eu sempre vou estar contigo E teu amor inabalável dura para sempre Mesmo nas épocas mais difíceis, eu sempre tenho uma razão para te adorar Obrigado por me dar vitória e vida abundante em Jesus Embora eu não mereça, tu derramas amor incondicional e perdão sobre mim E não importa o que o futuro possa reservar Gritarei de alegria, porque tu estás comigo Tu me confortas e me abençoas na presença dos meus inimigos Nada se compara a ti e nenhuma arma pode prevalecer contra ti Em todas as coisas, sou mais do que vencedor através do Senhor Deus Seja glorificado através de mim, Deus Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração Engrandeçam o teu nome Quero que minha vida traga louvor a ti Amém Como se deixar ser guiada por Deus Na minha igreja, faço parte de um grupo de oração Mas tenho muita dificuldade de me entormar Apesar de ter um leve problema na fala Eu gostaria de participar mais De fazer uma partilha da palavra Mas os coordenadores do grupo não me dão muita credibilidade Além de eu também ter ouvido comentários das pessoas Dizendo que eu sou arrogante em alguns momentos Eu não queria ser assim Mas parece que tem um bloqueio que não me deixa ser totalmente guiada por Deus Eu devo desistir? O que Jesus faria no meu lugar? A nossa caminhada espiritual normalmente é cheia de altos e baixos Em alguns momentos estamos decididos na busca pela santidade Mas em outros momentos parece ser impossível alcançar o reino dos céus Jesus nunca nos disse que seria fácil Mas não podemos desistir ou desanimar pelos nossos pecados ou limitações Os que têm saúde não precisam de médico Mas sim os doentes Eu vim para chamar os pecadores E não os bons Se nós desistirmos Como seremos modelados pelas mãos do médico dos médicos? O que nós devemos sempre pensar É que durante toda a nossa vida Estamos em processo de transformação pelas mãos divinas As nossas limitações Jamais devem nos parar no anúncio do Evangelho Assim como disse o Senhor Para Moisés Que não se achava pronto para falar Por também ter complicações na fala Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Sou eu Deus O Senhor Agora vá Pois eu o ajudarei a falar E lhe direi o que deve dizer Seguindo esses e outros ensinamentos Assim também agiu São Paulo Que estava preso Mas não parou o anúncio do Evangelho Conseguindo atingir a muitos A palavra de Deus Porém Não está acorrentada Muitas vezes Nós nos sentimos injustiçados Menosprezados Caluniados Mas se Jesus foi injustiçado por nós Por que sempre nos aborrecemos por pequenas injustiças? Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração É sempre importante também Fazermos um exame de consciência Para entender se os comentários que fazem de nós São meramente frutos de sentimentos humanos Ou frutos de algo Que Deus deseja transformar em nosso interior Cada vez que olhamos para nós E vemos o quão limitados e pecadores somos Lembremos que Jesus morreu na cruz Para nos resgatar para a vida eterna Confiantes na infinita misericórdia do Senhor Pouco a pouco Seremos sarados de nossos pecados E conduzidos pelo Espírito Santo Pois o próprio Cristo Sofreu pelos pecados uma vez por todas Um homem bom Em favor dos maus Para levar vocês a Deus Ele morreu no corpo Mas foi ressuscitado no Espírito Olha A gente vai Nesse momento Se colocar em oração Pedindo por aqueles Que estão entrando em contato com a gente Eu estou vendo aqui A Alessandra me escreveu E ela está pedindo oração pelos pais Que estão com Covid É... Dalsides Pelo meu pai Rodolfo Ele está internado E pela minha avó Joana Alessandra, você não está sozinha Nesse momento Nos unimos em oração Vamos colocar o Brasil inteiro rezando A Gleiciane também me escreveu E está havendo uma desavença, né? Chata em família E ela disse assim Dalsides, reza Claro que vou rezar por você Pela sua família Com muito carinho, tá? É... Tem gente agradecendo também, né? É... Seu programa Muda Nossas Vidas Hoje peço oração Pelos meus filhos Principalmente Pela minha filha Natália Que estejam sempre Ao lado de seus pais E que as pessoas Sejam mais tolerantes É... Nesse nosso mundo, né? A Viviane Aparecida É Dornelles Eu estou olhando aqui também Outras Pessoas que estão entrando em contato Mandando pedidos de oração Delis Maria da Silva Lá de Natal Rio Grande do Norte Eu queria pedir oração Para minha filha Que teve um probleminha respiratório Quando ela nasceu E teve que ser entubada Devido ao dela ter nascido prematura E com baixo peso Gostaria de pedir oração Para minha irmã Ela está desempregada E pela minha recuperação Da cesárea Que teve que ser de urgência Vamos rezar agora Delis Vamos rezar agora Vamos fazer o seguinte Vamos rezar mais uma dezena Do nosso terço de Jericó Pode ser? Tudo aquilo que não ajuda Tudo aquilo que não é de Deus Que isso caia por terra Você sabe que Me chamou a atenção Nesses dias Eu vi uma foto Se o Natanzinho tiver essa foto Até coloque Um homem Tentando suicídio Numa ponte E a atitude Desse bom irmão Que se ajoelha E começa a rezar Não sei em que cidade foi Essa imagem Essa cena Mas eu queria Londrina, né? No Paraná É Um homem sem esperança Decide pular Mas A seu favor Os policiais Tentando convencê-lo E Um rapaz que se ajoelha E ora E pede Santa Tereza de Calcutá Dizia Ser santo É fazer as pequenas coisas Mas com um grande amor Vamos rezar juntos Pelo poder da oração As muralhas cairão E agora Dez vezes Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Que caiam por terra todas as muralhas que impedem de estarmos mais próximos de Deus. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós, do mundo inteiro. Amém. Se eu precisar, posso contar contigo, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Tu és o meu Pai, eu sou o teu filho, eu posso dizer, meu melhor amigo. Se eu precisar, posso contar contigo, o Senhor sabe tudo o que eu preciso. Meu Pai, falei de sonhos sem sonhar, de sorrisos sem sorrir, usei a voz para declarar. Nós estamos na campanha Nossa Senhora Rogai por Nós, que é essa preparação para o grande encontro com Nossa Senhora em Fátima. E a alegria de termos encontrado o nosso bom Padre, que vive lá em Óbitos. E diz ele, em 40 minutos eu chego da Alcides. Padre Ricardo, você não tem ideia do bem que o Senhor está fazendo a todos nós. Muito obrigado, Padre, muito obrigado. Você está vendo essa casinha? Olha que coisa mais linda. Essa casinha, com a simplicidade dessa casinha. E Nossa Senhora acolhendo os filhos que estão chegando. Nós estamos formando uma verdadeira família nas nossas madrugadas. Nós estamos formando uma verdadeira família nas nossas madrugadas. Por isso que, quando eu digo assim, pega o telefone, liga para nós, 0 operadora 11, 4200, 8080. Eu estou dizendo para você, venha fazer parte dessa nossa família. A partir do momento que você chega, nunca mais a gente deixa de colocar você em oração. E você imagina, a gente vai levar o seu nome, suas intenções, seus pedidos, diante da imagem de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora está aqui, na porta, recolhendo os filhos. E nós vamos entregar à mãe os nomes, as intenções, lá no santuário de Fátima, Natanzinho. Lá no santuário de Fátima. E vai ser um dos momentos, assim, mais fortes. Você já imaginou que, diante da imagem de Nossa Senhora, nós vamos nos colocar em oração. E nós vamos dizer, Senhora minha, minha mãe, acolhe as intenções e os pedidos da nossa gente, do nosso Brasil. Os nossos benfeitores. Vai ser um momento muito lindo. Vai muito lindo. É isso, Vitória? É isso mesmo, Andalcides. E lembrando que aqui nessa nossa casinha, nós trazemos os nomes de todos os nossos benfeitores. Nessa casinha, tem famílias que estão se separando. Nessa casinha, tem famílias que estão adoecendo. Nessa casinha, tem idosos que estão morando sozinhos porque perdeu o companheiro, perdeu a companheira por conta da pandemia. Nessa casinha, tem aquele que está isolado, sozinho, porque está com Covid, ansiedade, depressão. Tudo tem nessa casinha. Nenhuma casa é perfeita, todo mundo tem os seus defeitos. E a mesma coisa é essa casinha. E por isso que nós deixamos a imagem de Nossa Senhora de Fátima na frente, para que ela proteja, para que ela abençoa, para que ela liberte de todo o mal que queira entrar dentro das nossas casas. Da minha, do Andalcides, da sua casa. E é por isso que hoje nós te convidamos, se você ama Nossa Senhora, seja um benfeitor da nossa obra, para que nós podemos rezar por você, pela sua casa, pelo seu pedido de oração, pela sua intenção. E falando em intenção também, agora nós temos uma rede de intenções para as vítimas da pandemia no nosso site. Você acessando agora, pelavida.redevida.com.br barra campanhas, você vai ter uma página especial, específica para todos aqueles que querem deixar uma missa, um pedido de oração, para todos aqueles que tiveram Covid, ou até mesmo perderam um ente querido pelo Covid. Nós queremos centralizar todos esses pedidos de oração para fazer uma corrente, pedindo a cura pelo nosso Brasil, pela nossa nação, por todos os nossos irmãos. E além de cura, aqui estão também alguns dos pedidos de oração que chegaram nas últimas 24 horas, porque quando você se torna um novo benfeitor, nós acolhemos o seu pedido e trazemos aqui. E nós vamos rezar, junto com esses nomes, os novos benfeitores que estão chegando e todos aqueles que estão dentro da nossa casinha, juntos pela vida. Jesus ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes, a paz esteja convosco. Concedei o dom da paz a todos aqueles que pediram oração. Estão pedindo também o dom da saúde, do emprego, a paz nas famílias. Eu quero trazer todos aqueles que, de alguma forma, diante da vossa presença, Jesus, esses corações clamam, pedem a proteção divina. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitasses por amor, afastai das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso Brasil, todas as formas de desesperança, de desânimo, para que vivamos como pessoas ressuscitadas e sejamos portadores da vossa paz. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Amém. É como um sonho, é como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, pelo meu pelo coração. De outro lado, eu sempre sigo, já não há mais, talvez, mas pra querer pra te ver, outra vez. Eu tinha 33 anos e fui abandonada com dois dias de vida. Recentemente conheci a minha mãe biológica e ela me tratou muito mal. Me disse coisas horríveis e desde então não consigo olhar para frente. Preciso muito de um conselho. Meu anjo, claro que você vai precisar de um tempo para cuidar dessa ferida que ficou aí no coração. Se já foi difícil ser rejeitada uma vez, a comprovação dessa rejeição uma segunda vez, é claro que machucou e muito o seu coração. Agora, você fez uma coisa muito linda. Você deixou as portas abertas. Você deu o perdão a essa mãe. Por isso que eu queria dizer para você, fique em paz, filha. Você fez a sua parte. Você é grande diante de Deus. Eu só quero te agradecer por ser nessa madrugada um sinal, sabe? Da bondade e da misericórdia de Deus. Sim, porque você está sendo tão misericordiosa com a sua mãe. Se um dia caíres no caminho Não digas nunca teu pobre coração É mal e traído Ingrato e desleal Não ores mais Não tens perdão Não diga isso nunca Rancor Destrói Um coração Que errou Melhor Usar De mansidão E amor Eu estou dizendo Através dessa canção para você, filha Tenha misericórdia da sua mãe, tá? Tenha misericórdia Por algum motivo ela Não conseguiu lidar bem Com a emoção Com o sentimento Com os traumas Quem sabe? A mãe será Capaz de se esquecer Ou deixar de amar Algum dos filhos que gerou E se existir Acaso tal mulher Deus se lembrará De nós em seu Em seu amor Você entendeu? Eu quis cantar essa segunda canção para você A mãe será capaz De se esquecer De um filho De uma filha Será? Se existir Existe, né? Sua mãezinha, por exemplo Mas Deus Vai sempre se lembrar De você, filha Deus vai sempre cuidar de você Esse é um texto bíblico, tá? A mãe será Capaz de se esquecer Ou deixar de amar Algum dos filhos que gerou E se existir E se existir Acaso tal mulher Deus se lembrará De nós em seu Teu amor Amor Olá, meu nome é Juliane E sou de Itapira, em São Paulo Eu tenho dois filhos que me dão muito orgulho Mas se tem uma coisa que eu tenho saudades É de quando eles ainda eram crianças E ficavam aprontando pela casa inteira Eu sempre tive o sonho de ser mãe E sou muito grata a Deus Por esse dom tão lindo Minha maior alegria Era ver a casa cheia de brinquedos E sendo preenchida pelas crianças Hoje Eles já não moram mais comigo Mas sempre fico revendo as fotos E lembrando dos momentos tão gostosos Que passamos juntos Cada aprendizado novo Cada descoberta Tudo era compartilhado com a mamãe Como é bom ter filhos Hoje Eles estão felizes E voando por aí Como deve ser Mas eu já não vejo a hora De ser vovó Abraços Juliane Juliane, que bênção, né? A palavra de Deus diz assim Aquele que ouve Estas minhas palavras E as põe em prática É semelhante A um ser humano A um homem Uma mulher prudente Que edificou sua casa Sobre a rocha Do evangelho de Mateus Capítulo 7 Lindo A minha pergunta É bem direta, né? Pra você que está me acompanhando agora Você está edificando a sua casa Sobre a rocha Ou sobre a areia A maior mudança Que a gente pode viver É a mudança Que Cristo faz Dentro de cada um de nós E pra vivermos Essa mudança A gente não pode ter Um coração Contaminado Fragilizado Se não tomarmos Cuidado E não guardarmos As palavras dele O nosso coração Tem potencial De contaminar Todos aqueles Que estão ao nosso redor Com o nosso mau humor Com o nosso Juízo Fora aí De ciclo A gente pode Contaminar Com palavras Que não são boas A gente pode Contaminar Com mau exemplo Por isso Não Deixe a sua casa Ser construída Na areia Sem fundamentos Sem Termos Valores Sólidos Você sabe que Você é responsável Por aquilo que Existe No seu coração Porque é você Que permite Que determinadas coisas Entrem nesse coração Ou não Por isso Que a sua Responsabilidade É aquilo Que você Deixa entrar No seu coração A transformação Do coração Começa Com a fé A fé Muda tudo Minha gente A fé É capaz De transformar Uma família Que já está Assim Degringolada Já está Esfacelada Já está no chão O poder da fé É tremendo Eu acredito Em milagres Inclusive Tem uma música Eu acho que é do Álvaro e do Daniel Que diz exatamente isso Eu acredito Em milagres A sua colheita Depende Da condição Do seu coração Se é um coração bondoso Um coração aberto Você vai ver A obra de Deus Sendo realizada Dia a dia Na sua vida Se você colocar Em prática A palavra A semente Vai cair Em terra fértil E vai prosperar Guarda O teu coração E pratica A palavra de Deus Pensa nisso Vai Quero sentir A tua presença Espírito Santo Vem Manifesta Nesta igreja Quero provar O gosto Do céu Espírito Santo Vem Maravilhoso Deus Fiel Senhor Eu creio Que podes curar Toca em mim Senhor Eu creio Nas tuas Santas chagas Me lava com teu sangue Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio No poderoso sangue de Jesus Como eu acredito em milagres De König tractor Eu creio Eu acredito em milagres Quero sentir a Tua presença Espírito Santo vem, manifesta nesta igreja Quero provar o custo do céu Espírito Santo vem, maravilhoso Deus fiel Senhor, eu creio que podes curar Toca em mim Senhor, eu creio nas Tuas santas chagas Me lava com Teu sangue Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio no poderoso sangue de Jesus Eu acredito em milagres Eu acredito em milagres Eu creio no poderoso sangue de Jesus E eu quero, no clima dessa música, né, dizer pra você qual é o milagre que você tá precisando Uma e meia da manhã, são muitas as pessoas que entram em contato conosco, que pedem bênçãos, graças Qual é a graça que você tá precisando há tanto tempo? Hoje é o dia E por isso eu dou graças Senhor, tem misericórdia Senhor, cuida Senhor, vem Em meu socorro Senhor, o Senhor tudo pode, tudo faz Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Espírito Santo vem Eu creio Milagres Acontecem Pelo poder da oração Milagres Acontecem Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem misericórdia de nós Amém Que podes curar Toca em mim Senhor, eu creio Nas Tuas santas chagas Me lava com Teu sangue Eu acredito em Milagres Eu acredito em Milagres Eu creio No poderoso Sangue de Jesus Eu acredito Em milagres Eu acredito Em milagres Eu creio No poderoso Sangue de Jesus E é por acreditar em milagres Que eu tenho visto Tanta coisa linda acontecer Tanta coisa linda Maria passando a frente Aqui eu começo a nossa novena Maria passa a frente Com o poder do Teu Filho Jesus Me ajude a resolver as coisas difíceis Passa a frente mãe Vai acalmando Vai acalmando Serenando meu coração Que todo ódio se afaste Que toda mágoa seja perdoada Que as dificuldades que enfrento sejam superadas Que toda tristeza seja transformada Em alegria E paz Eu vou falar agora com a Maria Conceição E é dentro desse clima de oração Que eu quero falar com ela E saber das intenções Os pedidos que ela tem no coração Se ela quer agradecer alguma graça Maria Conceição Cordeiro Lobo Lá de Porto Velho Bom dia Seja muito bem-vinda Muito bom dia Bom dia Posso pedir a sua bênção Eu vou pedir falar com você Fala assim, Dalsides Deus te abençoe Amém Amém Muito obrigado Por entrar em contato com a gente Maria Conceição Eu posso colocar o Brasil agora Rezando na sua intenção Qual que é o seu pedido? Na intenção dos meus filhos também Seu filho? Eu tenho três filhos Três filhos Dois homens e uma mulher É Rousseau E Lúcia E Atla Então nós vamos rezar por eles agora Por eles Pra que defenda Dessa epidemia Porque a minha filha É quem resolve tudo É quem dirige É o meu anjo de guarda Aliás, meus filhos todos Mas a minha filha mora comigo Entendi Tem mais chance de me ajudar Então nós vamos pedir Eu sei que vocês tem Esse medo no coração É como uma boa mãe, né? Que é preservar os filhos E todos os perigos E eu vou pedir Eu vou pedir a Nossa Senhora A boa mãe Que preserve os seus filhos Mas nós vamos rezar juntos Maria Conceição, diga comigo assim Diante de Nossa Senhora E antes de Nossa Senhora Eu consagro Eu consagro Os meus filhos Os meus filhos Eu creio Eu creio Nossa Senhora Tudo pode Nossa Senhora Tudo pode Junto ao Seu Filho Jesus Junto ao Seu Filho Jesus Eu creio Eu creio Nossa Senhora Nossa Senhora cuida Nossa Senhora cuida Nossa Senhora Passa a frente Nossa Senhora Passa a frente Eu creio Eu creio Ave Maria Cheia de Graça Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Esse é um momento Muito especial De nos colocarmos Diante De Nossa Senhora Que cuida Dos nossos corações Acalma As nossas tempestades Maria Passa a frente Da minha vida Passa a frente Da minha saúde Passa a frente Da minha casa Passa a frente Da minha família Passa a frente Do meu trabalho Passa a frente Do meu relacionamento Passa a frente Da minha fé Passa a frente Dos meus Impossíveis Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita e bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E eu vou traçar o sinal Fátima Eu não sabia Rogai por nós Amém Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus E chorando E chorando fiz Uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto Do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe do teu amor Juro não deixar jamais A minha ambição Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor Mãe Mãe Me dá teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe Se existo Devo a ti Meu respirar Mãe Tão puro amor De mãe Que às vezes Não me vem Palavras Pra expressar Mãe Pra te conjuro O verbo Amar Mãe Teu conselho Me orienta Teu carinho Me alimenta Da paz Do amor Da esperança Mãe Hoje eu sou um homem Eu sei Mas às vezes Que eu chorei Não passei De uma criança Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso Quando o sucesso Não traz A paz Que a gente Procura Que lindo É um momento muito especial Mesmo de bênçãos De graças E eu queria trazer também Em oração Todos aqueles que me acompanham Durante o dia Sabe que tem gente Que me acompanha 11 horas da manhã Aqui pela Rede Vida Eu estou ao vivo Todos os dias E a gente fica junto Este dia Que está só começando Olha 11 horas da manhã E 4 e 15 da tarde Ao vivo Quer ver um trechinho Escolha da vida Vai lá Eu quero chegar ao seu coração Hoje com uma palavra Uma palavra especial De bênçãos De graças E a palavra que logo de manhã Me veio ao coração A palavra de Deus No Evangelho de João Diz assim Em Jerusalém Havia uma piscina E muitos doentes Ficavam ali Deitados Eram cegos Coxos Paralíticos Esperando que A água se movesse Porque o anjo Descia De vez em quando Ele movimentava A água da piscina Essa era a crença O primeiro doente Que entrasse na piscina Depois que a água Fosse movida Ficava curado De qualquer doença Que tivesse Aí ficava um homem Que estava doente Havia 38 anos E Jesus viu O homem deitado E ficou sabendo Que aquele homem Nunca conseguia Se jogar nessa piscina Então perguntou Você quer ficar curado? O doente respondeu O Senhor Eu não tenho ninguém Que me leve A piscina Quando a água Está se movendo Quando estou chegando Outro já entra Na minha frente Então Jesus Então Jesus lhe disse Levante-se Pegue sua cama E ante No mesmo instante O homem Ficou curado Pegou a sua cama E começou A andar Gente Essa palavra Ela está mexendo Comigo hoje De uma forma Tão especial Mas tão especial Sabe quando Você diz assim Há tanto tempo Eu estou pedindo Uma graça Mas parece que Ninguém está me ajudando A pular nessa piscina Ninguém está me ajudando A entrar em contato Com a graça De Deus Eu não sei Quanto tempo Que você clama Pede por uma graça Mas eu queria Tanto que você Me deixasse Me aproximar Sabe E falar assim Hoje eu quero Rezar com você Hoje eu quero Rezar por você Talvez você esteja Pedindo Clamando Sozinho Há tanto tempo Sozinha Há tanto tempo Me deixa Me aproximar Do seu coração E dizer assim Hoje você Não está mais sozinha Eu não sei Qual é a sua doença Eu não sei Qual é o seu pedido Qual é a graça Ou se você Pede por alguém Eu só sei Que como irmão Mesmo na fé Hoje eu quero Rezar por você Por todos os nossos Benfeitores Que terão os nomes Que terão os nomes Sendo levados Para o santuário De Fátima No mês Consagrado A Nossa Senhora De Fátima É esse mês De maio Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Entre os nomes Que serão levados A gente vai Também Levar os padrinhos Madrinhas Isso mesmo Andalcides E aqui Estão os nossos Quatro padrinhos Que chegaram Nessas últimas 24 horas Yolanda Yolanda de Jesus Maria de Fátima Nieda de Carvalho Regina da Silva E você sabe Que eu vou Vendo os nomes E as vezes Até os nomes Se repetem né Uma pessoa Que faz uma doação Aí diz assim Olha eu já fiz A minha doação Mas eu quero Continuar sendo Padrinho Madrinha E eu sei viu Quando as pessoas Fazem uma doação A mais Eu vejo E eu agradeço Muito obrigado Tá Mas muito obrigado mesmo Isso mesmo Lembrando-se Que se você quiser Se tornar um padrinho Uma madrinha Da nossa obra Basta você ligar agora Na nossa central Ou mandar uma mensagem Para o nosso WhatsApp Falando eu quero me tornar Padrinho Eu quero ajudar E eu posso ajudar Com um pouco a mais Se você puder Nos ajudar Com um real por dia Torne-se agora O novo benfeitor E nos ajude Agora se você não puder Não tem problema Nós vamos continuar Rezando com você Te ajudando E claro Rezando pela sua casa Pelo seu lar É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro E ao do lado Eu sempre sigo Já não há mais Já não há mais Talvez Nós estamos nos preparando Nós estamos nos preparando Com um diálogo muito próximo Com todos aqueles que estão Construindo a infraestrutura necessária Com o cinegrafista que vai junto Para registrar o momento A esposa dele Que vai junto também Levando os nomes O padre Ricardo Figueiredo Que está todo animado Que vai levar os nomes Dos nossos benfeitores Diante da imagem De Nossa Senhora de Fátima Em Portugal Então minha gente Os nomes dos nossos benfeitores Aqueles mesmos nomes Que ficam ao lado do altar Ali No dia a dia Recebendo uma missa por dia Esses nomes Vão seguir viagem E vão até a Basílica Ao Santuário De Fátima Em Portugal Olha que coisa mais linda Olha Eu queria muito Que você soubesse Que tudo o que a gente pode fazer Aqui a gente faz Por você Tudo aquilo que a gente pode A gente faz com muito amor 498 pessoas Nós chegaremos A 500 E chegamos agora 502 pessoas Que Deus abençoe todos vocês Amém É como um sonho É como um sonho Eu me dormo por inteiro Eu abri o coração E ao meu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez Venho dar um testemunho Do meu sobrinho Arnaldo Augusto de Carvalho Jr. Ele venceu o coronavírus. Em fevereiro deste ano Ele foi internado na UTI E depois de uma semana Precisou ser entubado. Teve 70% do pulmão acometido Com essa doença. Ele ficou entubado Por 10 dias No dia 23 de fevereiro Eu rezei a novena Maria Passa na frente Com você, Dalsides No Escolhas da Vida Maria Cristina Tudo bem com você, meu anjo? É, Dalsides Tudo bem, graças a Deus Na medida do possível Posso te dar um abraço? Ai, com certeza Tô precisando dele Com todo o amor Desse coração aqui, ó Esse abraço é seu, filha Com todo o amor Mas eu quero rezar A novena Maria Passa a frente com você Vai me dizendo Qual que é a intenção Qual é o pedido O que você tá mais precisando Nós vamos botar agora O Brasil inteiro Rezando por você Pode falar Eu quero pedir por Arnaldo Augusto de Carvalho Júnior Meu sobrinho Que tá com Covid Ele estava na UTI Saiu da UTI Agora voltou pro oxigênio novamente Porque apresentou febre E muita tosse Diga comigo assim Eu creio Eu creio No poder de Deus No poder de Deus O Senhor tudo pode O Senhor tudo pode O Senhor tudo faz O Senhor tudo faz O impossível O impossível Ele faz acontecer Ele faz acontecer E graças às suas orações E ao trabalho de todos Da equipe médica O meu sobrinho foi curado O seu programa foi essencial Na minha vida Durante esse período Em nenhum momento Eu perdi a fé Só tenho a agradecer Maria Cristina Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Obrigado mãe Quero te amar Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero Te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha, eu quero Te ver Lá no céu Mãezinha Eu quero Te ver Lá no céu Pelo poder Da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repousa em sua paz Deixai agora Vosso servo Ir em paz Conforme prometesses Ó Senhor Os meus olhos Viram A vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória De Israel O vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse em sua paz A palavra de Deus Eu vou pedir agora Aqui a luz Do Espírito Santo E eu tenho certeza Que vai ser uma resposta Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra É o Salmo 22 Diz assim O Senhor me guia Pelo caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe Por um vale tenebroso Nenhum mal Eu temerei O Senhor está comigo O Senhor Me protege O Senhor É a minha segurança Visitai Senhor A minha casa E afastai Da minha casa As ciladas do inimigo Nesta casa Habitem vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Amém Traça o sinal da cruz Pedindo bênçãos e graças Sobre você Sobre a sua família Sobre aqueles que você ama Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém As 11 horas da manhã Eu vou estar aqui Pela Rede Vida Ao vivo E vou esperar você As 4 e 15 da tarde Eu vou fazer companhia Para você E eu tenho certeza Que As 11 da manhã As 4 e 15 da tarde Bênçãos e graças Vão continuar sendo derramadas Tchau Por isso Rogamos a voz Reenvieis O Exército Celeste Para nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Perseguindo os demônios Combatendo todos eles Reprimindo Obrigado.